Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje eu queria falar sobre esse livro aqui. Chama-se Nitroglicerina Pura. Foi escrito pelo Genetom Moraes Neto em parceria com Joel Silveira. São jornalistas de renome do Brasil, mas que já são falecidos. Lamentavelmente, já são falecidos. Joel Silveira foi correspondente de guerra, foi os grandes jornalistas brasileiros dos anos 40, 50. E o Genetom Moraes Neto foi produtor da Globo News, um grande jornalista, eu acho que o site dele ainda está ativo, o genetom.com. Muita coisa boa, fez grandes entrevistas e muitos livros. Mas esse livro aqui, em particular, ele fala sobre um assunto por demais interessante. Fala sobre a questão da diplomacia, como os diplomatas de outros países veem as autoridades brasileiras. Autoridades, por exemplo, o nosso presidente da república, os nossos ministros, os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos escritores, as pessoas que não são autoridades, mas que detêm uma certa influência sobre a sociedade. E esses dois grandes jornalistas foram aos documentos que passaram 50 anos em Londres e Washington, das diplomacias da Inglaterra e dos Estados Unidos, onde as autoridades traçam um perfil devastador da elite política brasileira. E aqui nós temos esse livro, quer dizer, esses documentos, geralmente, eles ficam muito tempo guardados, sem que ninguém possa ter acesso a eles, exatamente porque muitas das pessoas ainda estão vivas, os próprios autores de determinadas afirmações ou relatórios ainda estão ali. E para que haja também um distanciamento em relação a esta análise, porque aquilo diz respeito a uma coisa interna, interna corpores, vamos dizer assim. É autodeterminação, cada país tem direito aos seus diplomatas e eles fazem os relatórios para realmente nortear o seu governo sobre que tipo de relações no âmbito comercial, no âmbito político, se pode estabelecer em relação àquela outra nação. Então aqui eles têm, um dos textos que muito me chamou a atenção foi sobre o Getúlio Vargas, onde ele dizia o seguinte, baixa estatura e maneira despretensiosa dão-lhe uma impressão de insignificância. Imagine, esse camarada passou 15 anos no poder, no primeiro momento, instituiu uma ditadura e em seguida voltou pela via direta, em 1950 até a sua morte em 1954. Então Getúlio Vargas, para os diplomatas americanos e ingleses, tinha uma estatura pequena, mas com o que isso passava uma impressão de insignificância, ou seja, era apenas a impressão. E eles colocam isso muito claramente, mas que na verdade ele era uma raposa política, astucioso, e tinha o comando realmente da elite política brasileira. Sobre o jornalista Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand foi um camarada que teve um poder muito grande na mídia a partir dos anos 40, dos anos do século XX e até os anos 60. Foi dos diários associados, da rede Tupi de televisão, foi o cara que trouxe a televisão para o Brasil e que trouxe também a modernização dos meios de comunicação. Então ele era analisado como uma figura de personalidade perigosa e intrigante. Sobre Gilberto Amado, mortista, típico, baixo e feio, excessivamente mal educado. Lorival Fontes, o braço direito de Getúlio Vargas na área da propaganda, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo, Lorival Fontes era conhecido inclusive como caveirinha, porque ele era muito magro e tinha aqui as faces encovadas, de modo que isso acentuava muito o seu aspecto e a sua aparência e ele era conhecido como caveirinha. Então sobre Lorival Fontes, o que se dizia dele era o seguinte, absolutamente detestável, corcunda, zarolho, interesseiro e impopular. Sobre Lorival Fontes, ninguém... O general Dutra, o que é que a diplomacia dos ingleses e americanos diziam sobre eles? O general Dutra foi presidente da república, foi o nosso ministro da guerra durante a Segunda Guerra Mundial, comandou a FEB, a Força Expedicionária Brasileira dos Campos Europeus e foi presidente da república eleito com o apoio do Getúlio Vargas. O que se dizia dele? Cão de guarda. Cão de guarda do próprio Getúlio Vargas. Sobre Luiz Carlos Prestes, você já ouviu falar dele, era o cavaleiro da esperança, o homem da marcha da coluna Prestes, um dos grandes comunistas da história do Brasil, com tudo que há de detestável nessa seita. líder revolucionário profissional, ou seja, líder político, ele só queria fazer a política, ele não tinha outra atividade, não pensava em outra coisa que não fosse a política. E esses papéis que são colocados aqui nesse livro, eles mostram muito claramente que a diplomacia, ela não é um exercício apenas da diplomacia, apenas da tranquilização, das coisas assim chatas, enfadônias, absolutamente, a diplomacia é uma atividade realmente que vai além dessa mera impressão. Está vendo aí a questão dos relatórios. Tem muita coisa aqui que eu gostaria de mostrar para você, vou mostrar aqui rapidamente. Sobre Ademar de Barros, não sei se você... Ademar de Barros, estou falando sobre figuras do passado, e esse livro aqui mesmo, ele é um livro que foi publicado, me parece que nos anos 90, foi em 1992. Então diz aqui sobre o interventor Ademar de Barros. Ademar de Barros foi governador de São Paulo em duas oportunidades, na época era interventor, esses papéis aqui se referem aos anos 30 e 40. E depois foi candidato a presidente da República também em duas oportunidades. E o que é que ele fez de mais importante da vida? Cunhou aquela frase, rouba, mas faz. Bom, Ademar de Barros, nenhuma habilidade extraordinária. É o que a diplomacia diz acerca desta grande figura, não é? Ele está sempre associado àquele seu slogan, e merece, no relatório dos ingleses e americanos, um elogio pela boa reputação. Imagine, né? O camarada prega, rouba, mas faz e tem boa reputação. Médico por profissão e... Nenhuma habilidade extraordinária, a não ser a sua boa reputação. Impressionante esses relatórios. Bom, mas eu queria ainda falar sobre duas personalidades brasileiras antes de deixar aqui minha opinião sobre esse livro e sobre o que está acontecendo no Brasil atualmente. Eles falam sobre Rondon, Marechal Rondon, o grande desbravador e protetor dos índios. Sobre ele dizem o seguinte, adquiriu uma grande fortuna através de enormes extensões de terras no interior, particularmente em Goiás e Mato Grosso, que adquiriu por meios dúbios e desonestos. Olha aí o que é que os ingleses e americanos diziam sobre o Marechal Rondon, que é a diplomacia da época, que é vigora até hoje, porque eles produziram na época, produziram em loco. Os diplomatas estavam aqui convivendo com essas pessoas. Considerado pelas tribos indígenas um ser divino, foi reformado em janeiro de 1936. As suspeitas sobre a honestidade do Marechal Rondon, que morreu em 1958, parecem uma retaliação contra as atitudes do militar, contrárias à presença de expedições estrangeiras no interior, é a impressão que faz o jornalista Joel Silveira, que ele já mantinha essa impressão, acerca do que os ingleses... Ele era contra a presença dos estrangeiros, então os ingleses, claro, faziam essa... para exatamente desgastá-lo. Mas eu queria falar também sobre Dom Pedro Luiz, Felipe de Orleans e Bragança. Ele foi aquele que deveria ter sido o sucessor de Dom Pedro II, talvez Pedro III, né, imperador Pedro III. Mas ele tinha filho mais velho do casamento do Conde Deu, com a princesa imperial do Brasil, nasceu no Rio em 1875, casou-se com a condessa Dobrzensky, de Dobrzennik, em 1908, quando renunciou ao trono do império, passando para o irmão, o príncipe Luiz. Porque para eles, para a família imperial, o império ainda existe, naquele tempo aí, 1938, 1940. A mais velha é casada com o Conde de Paris. O filho menor, Dom João, serve atualmente na Força de Aviação Naval Brasileira. A lei que exilou a família imperial foi revogada em 1922, o que permitiu a Dom Pedro visitar o Brasil várias vezes, desde aquela data até 1930. Em suas visitas, fez várias expedições ao interior. Após cinco anos, voltou e estabeleceu-se com a família em Petrópolis, onde é proprietário da maior parte das terras. Imagine, adivine por que o nome de Petrópolis é Petrópolis. Pedro II, claro. Bom, seu braço esquerdo é atrofiado. Adora viajar e caçar com armas de fogo. Era conhecido como mão seca. Esse é o príncipe maldito da nossa tradição monárquica. Ele esperava ser o sucessor de Pedro II, mas antes chegou à República e destituiu dos seus interesses, das suas pretensões. Então, é isso aí. Então, para concluir, vou deixar minha opinião sobre o assunto. A diplomacia, ela preserva esses documentos durante um período determinado de 30 ou 40 anos, exatamente para evitar problemas entre as nações. Já imaginou o que é que Getúlio Vargas diria da Inglaterra se tivesse acesso ao relatório que se fez dele nessa época? Isso teria causado um problema muito grande, talvez até mesmo mudado a história do Brasil e do mundo. O Brasil foi determinante para os americanos no tocante à participação do nosso país na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Então, com essas impressões de americanos e ingleses sobre o nosso governo, sobre nossas autoridades, certamente esses entendimentos firmados por Vargas e por Franklin Delano Roosevelt em 1943, em Natal, não teriam sido possíveis. Então, é por isso que realmente documentos e falas e entendimentos firmados nas altas cúpulas governamentais ou impressões que se tenham sobre autoridades e personalidades de um determinado país devem ficar reclusos durante um certo tempo para evitar que isso afete exatamente a diplomacia. Agora, pense nisso sob o ponto de vista da invasão de privacidade e da violação de sigilo telefônico, telemático e de correspondência de autoridades brasileiras por elementos estrangeiros. A que interesses estariam esses sujeitos servindo ou atendendo? E se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tônio Rodrigues, Além da Notícia.